E aí pessoal, cheguei aqui, quebrar, pronto, pra pegar aqui, meu game mais, tô já, vou pegar, tentar fazer um ajuste no que eu tava testando, a única coisa que eu não tava fazendo é colocar o Fox no, no máximo, e eu não sabia que esse espírito aqui dava tanto, eu já tava com ele no máximo, eu tava fazendo a build de mana lá, mas eu não sabia que ele dava tanto ataque, ao usar. Vou fazer uns testes, que pega, depois eu volto, cortar aqui, e aí pessoal, beleza? Tem uma coisa aqui que eu não tinha visto não, vim aqui, apertei o usar, deixa eu ver o que é isso aqui, ah, é porque ele já foi invocado da outra vez, né, tá certo, entendi, porque ele já foi invocado da outra vez, não precisa usar nada, aqui eu tô usando pra poder chamar ele, né. E aí 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 Então vamos lá, passo fugaz, colocar aqui ó, nossa errei cara, nossa errei que era esse, E aí E aí Ah, errei cara, 8000 eu entendi e é isso aí peça já e foi e aqui mais um espírito aqui Eita E foi mais um aqui você quer mais um espírito que você pega né deixa eu dar então pronto e aí cheguei aqui vamos tentar usar vamos ver se eu não morro antes de usar tem que acostumar tem que usar e vamos lá e se eu errar capaz de eu morrer em então agora eu passo fogaz agora aqui E aí E aí E aí E aí É... E foi! Mas ainda da pra aumentar mais o dano, eu não to fazendo negócio de dano, de nada. Não é beleza. E aí pessoal, chegando aqui no cara... Será que vai ter o diabo? Vamo lá, né? Vamo lá, né? E foi, hein? Tamborho e chacoalho. Se eu não me engano, se eu pegar o tamborho e chacoalho... Você pegou o tamborho e chacoalho, é só voltar pra cá, vamo lá. Agora que a gente já manja... Agora que a gente já manja... Ah, pensei que era... Não vou nem... Perder meu tempo. Vamo lá. Oh, fio. Não vou nem perder meu tempo. Vamo lá. Acho que é aqui. Deixa eu ver. É por aqui, ó. É, ó. Então você vai lá. Pegou aqui na frente, você já volta. É que quando eu joguei a primeira... A Ana não sabe, né? Tá aprendendo o jogo. Aí você acaba aprendendo que ela vai ficar mais rápido, né? É isso. Então vamo continuar lá. E é isso aí. Como eu tava descansando lá, eu já venho aqui e descanso e já vou pra lá já, mano. Tá ligado? Eu, pelo que eu vi, tava pegando 283 de ataque, cara. Aí eu não sei quanto que eu consegui pegar com aquela roupa de veneno. Meu, meteu veneno. Socorro, fio. Já era, nóis. E aí, pessoal. Cheguei mais numa parte aqui. Vanguarda da pedra. Ó, é usar o espírito. Eita porra, agora você me fudeu, hein? Você cortou meu ataque, hein, mano. Então vamo adaptar. Só que eu esqueci de usar o pote, olha. Só que a galera tem que bater. Vamo lá. Vamos lá. Bate. Vamo lá. A gente já está no ar. Que ferro aí. Vamo lá. E aí. Tá pronto? Vamo lá. P upfront. Vamo lá. Não. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vale. Eita... Filho da mãe, o cara cortou meu... Pronto, mano, o cara cortou meu negócio, mano... A austeridade da pedra, agora eu posso ir lá na frente do... Na verdade, na frente de tudo que tem aquele pilarzinho, que aqui eu pego aquele pilarzinho. Aí eu posso pôr essa máscara naquele pilarzinho lá, tipo do tigre. Aí do tigre eu coloco, eu abro lá daquele save, lá eu vou mostrar aqui rapidão, ó. Aonde? Esses números são três lugares que eu lembro. Recuperar espírito, não lembro. Esse aqui eu já tenho, já. Ah, mas, beleza. É, que eu acho que eu não peguei. Então, beleza, ó. Aqui, ó, viajar, colina. Deixa eu ver. Aqui você pode entrar, voltar lá, que você vai pôr a máscara. Deixa eu ver onde mais. Não, aqui não. Aqui também não. É aqui. Aqui você pode ver que você vai pôr uma máscara também, né? Beleza. Pronto, cheguei mais um aqui, que eu nem tava... E aí Ô fião Não dá trabalho não Deixa eu sair pra bem longe Porque isso aqui eu não sei se tem um... Um dentro né Bem tranquilinho né Que essa... Agora é só para lá ó E é isso aí, agora você pega mais o espírito dele, que é esse daqui é o espírito que eu tô usando aqui, que enche o ataque lá. Que essa build aí, na verdade, eu já tava testando, e na verdade eu só não sabia desse cara que enche muito o ataque, né. Não tinha testado um ataque, eu pensei que era pouco, quando eu li até, foi um pouquinho, pouquinho mais não é pouquinho não, cara. O cara dá bastante ataque mesmo. A desvantagem é que ele tem que tá perto, né. Vê isso daí. Continuar aqui. Aqui mesmo jogando aqui no caminho, eu já encontrei, como eu já tinha pego o tambor. Isso daqui eu já tinha feito a primeira vez, né. Aí como que mantém o vigor ali que não cai? É por causa do bastão, viu. Não bastão, mas o bastão só pega no final do jogo, né. Acho que essa build é mais pra new game, mas... E por causa da mente também, né, não tem como. Continuar. Aqui começou ali no Piasco do Medo subindo aqui, ó. Já deu o primeiro. Vamos aqui fazer uma gameplay rapidinho aqui. Pra quem quiser, né. Vou juntar todos os vídeos. Subiu. Subiu. Vamos aqui no... Beleza. Porra. Tem cara atirando lá em cima, lá, né. Pronto. Vamos lá achar, são cinco Buda, né. Cinco. Aqui, se não me engano, tem mais um. Dois. Serião, se é que começa a grosseria. Beleza. Dois. Nossa, eu errei feio. Vamos lá. Aqui, ó. Na evento, por aqui, ó. Aqui vai ter um espírito azul, ó. Acho que é aqui, ó. Era aqui? Aqui. Nossa, velho. Ah, é esse aqui mesmo, ó. Então, beleza. Aqui você pega o espírito azul. Espírito azul, espírito. Vamos, beleza. Nossa, pegou veneno, hein. Pronto. Aqui, você faz o seguinte. Você pode pegar aqui e bater pra pegar, mas... Vamos não bater dessa vez. Vamos deixar ele aí. Bate não. Será que você vai ficar aqui? Na minha cola? Então, beleza. Aqui não vai pegar o terceiro. Vou fazer o seguinte aqui. Ó. Se você bater lá, você vai ter que lutar contra ele, entendeu? Aquele azulzinho lá. Mas... Vamos fazer diferente dessa vez. E tem um save, ó. 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 Quatro aqui, ó. O louco, fião. Pra que isso? Quatro. Cinco. Vai falar que precisa de quanto aqui, ó. Seis, ó. Precisa de seis. Então, depois que você pegar todo o seu, você vem aqui. Então, vamos voltar lá. Só, vamos fazer uma outra quest aqui, que já tá tudo aqui perto, ó. Que já é o do camarada. Então, vamos lá, só rapidão. Ó, vamos falar. Como nós já temos a pedra lá, que eu já peguei. Ó lá, já foi, já. Ó, então vamos lá. Falou com ele? Deixa isso daí de lá. Depois nós pega ele ali, ó. Agora nós volta correndo. Faltam mais duas cabeças de Buda. Beleza. Beleza. O que é que eu não lembro se vai dar uma fissa aqui, mas aqui não tem nome. Que, ali em cima é o riacho, onde nós já pegamos o caracol, que quebrou lá, né? Quebramos. Pegou a concha. Eita, fião de Deus. Ô, fião. Seu ataque dói, hein. Seu ataque dói, hein. Fião. Eita, fião. O que é isso? Beleza. Só ver quantos que eu tenho aqui. Se não me engano, mostra aqui. Deixa eu ver. Quatro. Falta dois. Então são seis. Agora é esse. Então outro. Aqui. O que é? He giornal. O que é isso? É. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaz, que isso Nervosos Vou até pegar os três, vamos lá Dois, pelo menos Beleza Deixa eu só ver que tem uma Praca, calma aí Tem uma ali em cima que eu lembro Vamos pegar essa aqui de cima Eita Ó, cinco Tudo aqui perto Uh, ainda vou pegar lá Relaxa Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois E no meio Pronto Mas é um espírito Não, esse daqui que é um espírito? Não Esse daqui ele vai esperar você matar aquele cara de pedra que eu falei que não é pra matar Então não Aqui ó Um dano aqui mesmo Eu tava aqui que eu matei o azul aqui ó Matei aqui aquele azul aqui Eu tava aqui Não tem assim no meio Vem aqui ó Já deu seis aqui ó Deu seis A gente vai fazer o que agora? Vamos lá Jogo rápido Jogo rápido Jogo rápido Gente, pô, tem várias soluções aqui Mas vamos Aqui ó A gente vai ali Só que só que nós não matamos aquele pedra que fica aqui ó Lá lá dentro lá que eu mostrei no canto O Dizem aí disseram que eu não cheguei a ver E aí esses dois vão lutar, entendeu? Aí ó Nós vamos despertar Eu não tenho nada a despertar não, cara Aqui A gente faz o curso fugaz Espírito Toma um goró E sai correndo Tá bom? Apaga Vem a vigor rápido Agora nós vai só correr E Pronto Já era É que eu não sei quanto tempo dourar as quatro Tem que contar aqui ó Vai dourar mais quanto Coração de pedra Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí Vou contar o de ataque Tô com 225 de ataque Tem lá Não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Efeito do goró 245 Tem uma hora que eu tava com 270 Não sei porquê, cara Isso eu nem testei aquele Não sei se pode ser alguma Então Estranhamente Pode ser porque eu não tinha acordado ele Às vezes tem que acordar ele Pequeno detalhe, né Às vezes é pequeno detalhe desse caramba aqui Aqui ó Vai ó Às vezes eu não tinha acordado ele Só pra subir o vigor rapidão É Eita Vai dar pra baixo Eita Só uma vai Um Dois Porra Sete mil Já tirou isso Filho Porra Serião Ai Porra Porra Sério Pronto. Então, acho que tinha que ter, não é só, tinha que ter acordado esse e tinha que ter acordado o outro, né? Os dois brigarem, não só ter que passar do reto. Provavelmente é isso. E aí, vamos concluir aqui os pensamentos. Ó, não vai teleportar? Porra, não dá, mano. Mas vai tomar nariz. Vamos lá. Posso praticar rapidinho? No NG mais dois eu faço isso, velho. Porra, velho. Que caramba, hein? Aqui, ó. Chegou aqui, vamos lá pra cima. Vamos abrir a cachoeira aqui. Ô, fio, vamos sair de perto. Tá vendo os negócios? Caramba. Vocês são chatos, hein? Vocês são chatos, hein? Pô. a vez aqui ó e agora nós mata os cara que tá aqui dentro nós tenta né e aí pronto chegamos aqui dentro e até medo esse cara aqui olha nem pronto eu nem peguei lá nossa eu nem me bufei cara na verdade eu esqueci de me bufar e eu esqueci de dar a quarta lapada né que tipo é carregar até a quarta lapada mas tá bom importante você encerrar não ficar muito elaborando aí gravando aqui depois que a gente sair dali agora a gente vai fazer o seguinte vou mostrar aqui ó serião porra o pimbaíba velho e aí a gente vai fazer o seguinte agora olha tô pegando um monte de vídeo que eu postei que tem outros postais dando aquele resumão mesmo manja e a resumada como eu já fiz já errei já né errei demorei mais para fazer né é a e leva mais tempo a fazer toda essa elaboração e você vem aqui vai seguinte ah acertar de zoeira seu time e aí você pega viaja deixa eu ver para onde que é agora que eu vou viajar e agora o negócio é o seguinte não é viajar no primeiro aqui deixa eu lembrar o que eu vou viajar aqui ó é que aqui é marcado é que eu morri tanto aí no quando a primeira game E aí 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 4A Mão, 4A 4A mano, 4A Olha o que a gente faz, eita fi, tu ta com pressa? Ta com pressa mano Show Agora eu carrego aqui minhas vidas, pra dar o bagulhão aqui Então ó, vai ó Porra parabéns, tu é resistente pra caramba Pronto 167 Pérolas de longa, eu preciso dessas aqui pra começar a fazer as coisas lá mano E agora você vai chegar aqui de novo no santuarte, você acabou de sair de matar o dragão né Agora você vai fazer o seguinte Opa Oba Beleza, agora vai viajar, vai viajar pra onde? Deixa eu ver aqui, entrada do tempo que agora a gente vai Aqui é onde a gente matou o tigre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Se eu não enganei aqui que o cara vai tá Aqui ó, o cara tá caído aqui Não deu certo não E aí 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 Tão chato. Ah, você Azul. Você tá ferrado comigo. Você pode passar reto, viu? Ih, eu tô no Climental, né, mano? No Climental, né? Oh, e esse é um chato mesmo, viu? Você vê que eles não param. Então, beleza. Deixa eu dar do Igoró aqui. A gente pega aqui o Espírito. Você vai pegar mais um Espírito aqui. Aqui não tem nada. Suavão, né? Beleza, desceu. Pega o baú aqui. Aí tem um negócio dourado ali, que é o tigre ali. Tomada saquera do tigre ali. Bebidão do tigre. Você vem aqui pra cá, ó. Na hora que você colocar aqui, você vai escorregar. Porque ali, tá vendo? Você tem que dar um pulo ali, ó. Ó. Aí, pulei aqui em cima. Peguei a relíquia do tigre, ó. Voltei aqui, deu o pulo e pá. Só que eu tirei a roupa do pelegrino, né? Porque ele enche a estamina lá e dá uma merda do caralho. Veio pra cá? Agora vamos lá. Você tem algumas opções. Agora vamos pra lá. Só pra explicar. Então, dá o resumão. Se você vir pra sua esquerda aqui, você vai enfrentar o chefão final de fase. Não vamos ainda não. Vamos. Vamos arriba. Arriba, abarro. Ah, eu já abri lá, tá vendo? Que foi lá na parte da pedra que eu desci pra cá. Vamos subir aqui. Tem um carinha aqui, você não quer que tenha que falar lá que ele tá pintando. Acho que é o cara do porongueira. Do porongueira. Que depois você vai fazer os negócios do porongueira. Você pode cortar isso aqui, que é a meditação. Então, vamos lá. Volta para o save, voltou para o save, agora nós vai para... Oh delícia, depois daqui nós faz o seguinte... A gente viaja, a gente vai viajar aqui ó, para esse meio aqui ó... O que que a gente vai fazer? Vai aqui pelo meio, aquele mané vai tentar atacar a gente... Aqui você pode vir... Olha lá... Vindo para tirar um... Esse daqui você tem que pegar para ser... Esse daqui é o pó azul, lá para facilitar a vida contra... O... Erlang... Erlang... Senão mano, vai ser difícil hein... Isso daqui é a transformação do pó azul... Entendeu? Então... Mas eu vou pegar uma transformação... Que coisa... Então beleza, você pegou você vai pegar transformação... E aí... 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 e depois que a gente pode fazer volta lá por seis aí só de vocês voltar lá no tempo ele já tem coisa aqui você pode comprar o que eu compro não sei para nada ainda é isso aqui é legal em fusão ó não interrompe mais bebê porque fica me interrompendo é foda ó esse aqui de evolução para ganhar mais evolução vai mais ainda curar bebida eu não vou usar porque já você pode comprar ou pegar o item mas como eu peguei já é então aí você volta lá claro no começo não vai ter muita evolução né então mas só para você saber os itens que você começa o começo de jogo ali é triste viu agora tem mais dois lugares para a gente ir antes de enfrentar o chefe a mostrância e agora é interessante então agora a gente vai deixa eu ver qual que vai primeiro né nós vem aqui ó deixa eu ver eu decorei esses lugares agora nós vem para cá ó tanto que vim e fiz várias vezes e aí já nós já continua já fazer uma pausa aqui e aí depois é continuando é só viajar aqui ó polina e aí pegou vamos lá mesmo quem você vai lá pra lá Ah e aí tinha uns poucos que para distribuir eu esqueci cá E aí gente você viu o resto E aí você vai voltar aqui, aí você vai fazer o que? Não vou nem ó, soca Ó Nossa, vamos ganhar mais E acabou E aí 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 E aqui E a gente vai pular aqui dentro do pulso Esse é bicho bravo, hein? Será que vai dar pra mim passar? Esse cara ataca pra caralho. Olha lá, não deu nem pra mim fazer, velho. Olha. Olha, o cara é o... Olha. Ele pegou. Olha lá. Vai soltar rugido. Não, 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 não. Rugido, não. Tem que ser meio na moralzinha, mas... Não deu certo não, dá pra pancadão. Mas é só dá pra dar uma noção já, né? Esse bicho é foda, velho. Falta vocês, velho. O negócio é... Bicho, bicho é... Bicho mesmo, velho. Aí você pega o espírito dele e ele diminui, acho que é a vida. Olha lá, 267 de ataque eu tenho, tá vendo? Olha, peguei essa evolução. E nós pegamos ele aqui, que é o tigrão. Cadê o tigrão? Cadê o tigrão? Cadê ele aqui, ó? Reduz a vida pra caramba. Mas aumenta bastante o ataque, viu? E é isso aí. Aqui terminou. Depois daqui, nós vamos lá pro... Chefe final. A gente vai teleportar agora pra cá. Cá no porão. E aí, pessoal, agora, ó. Lá nós tá no porão. Do porão a gente vira a esquerda. Tinha falado, dá pra virar pra cima. Tinha os caras, pá. Vamos lá pra esquerda. Agora é esse boss, não. Dessa área. O que eu tô fazendo aqui? Só pra encher. Deixa eu ficar bem longe dele. É sério que você não deixou eu... Mano, o cara cortou todas as minhas magias. Fodeu. Mano, você cortou todas as minhas magias, mano. Sem graça você, hein? Na verdade, eu nem vi você, cara. Ai, que bosta. Fusão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui nós enfrentamos o macaco, já no gelo, acabei de chegar no gelo, já a primeira parte. E aqui nós enfrentamos o macaco. E é isso aí, aí o cara se manda, né? Chegamos aqui no dragão, acabei de chegar, mas o problema é, vamos ver o timing, né? O timing, né? O cara não me flodei. Porque o outro até invisível me flodeu. Olha lá, é muita demora até o cara fazer isso, mano. Não pode, não pode. Cadê que eu não tô conseguindo mirar nele, véi? Não dá pra mirar, véi. Esse daqui é aquele chefe ruim de mirar, mano. Olha, o cara fica pra lá e pra cá, véi. Ah, tá de zoeira comigo. Olha lá, mano. Vamos, um, dois, três, vai, rapidão. Vou esperar você descer aqui embaixo, ô, palhaço. Mano, ah, é cagado. Mano, ah, é cagado. Porra. Porra. Claro que sim. Nossa. Foi com socão na boca feio, porra véi, que chefe chato da porra Fui bem mais chato na primeira vez porque eu não tinha muitos ataques Então aqui no pagode superior, só cair aqui ó, devagarzinho Uma coisa que a gente pode testar Isso aumenta bastante o ataque E esse aqui, depois tem esse daqui, acho que Esse daqui reduz muito a mana Vamos testar ao invés de bofar Não Nossa Não, 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 que senão ele vai soltar poder Deu zebra Ué, esse é o foxy chef, mano E aí, de dois em dois, ó E foi Ramo das neves Eu não lembro se pegar esse objeto, não Eu não lembro se o objeto, não Ah, peguei mesmo Resistência contra frio Eu já tenho aqui mesmo Agora, o que que a gente faz? O jeito que ele é porta Eita, porra A gente vai pra Gode Inferior agora Pagode Inferior Agora com o Pagode Inferior A gente vai lá na primeira cela A gente vai lá E aqui que tava fechada Como a gente fez a do ratão lá na 2 A gente já pega aqui Que é o espírito dele Claro, eu já peguei Não preciso mais fazer nada disso E aqui a gente, ó A gente vai lá E aí 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 O que é isso? O que é isso? Nossa...